E aí galera do canal Bruno Silva Perfume, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e tenho que te fazer uma pergunta, você gosta de perfumes cítricos? Eu particularmente gosto bastante e se você curte esse tipo de nota na perfumaria eu te aconselho a conhecer o perfumaço que é Profumo de Salerno da In The Box Perfumes, nós tivemos o lançamento no finalzinho de 2020 desse perfume e vou falar para você se você curte um belo de um cítrico na perfumaria, Profumo de Salerno é o perfume que você precisa conhecer esse perfume é uma inspiração olfativa ao perfume Mandarino de Amalfa de Tom Ford um perfume da linha Private Blend Tom Ford, caríssimo, mais de R$ 1.500 e a In The Box Perfumes traz agora sua inspiração olfativa com Profumo de Salerno você pode ter certeza que In The Box traz para o seu público as melhores inspirações olfativas com alta performance e uma similaridade maravilhosa então deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram e vamos conhecer um pouquinho desse perfumaço que cítrico incrível pense em um perfume que assim que você borrifa, sinceramente na hora você já fica com aquele ardidinho no cantinho da boca, sabe? aquela sensação de nuances cítricas que remete a sumo de frutas cítricas é mais ou menos o que você sentirá nessa fragrância assim que você borrifar a caixa do perfume todo mundo já conhece essa caixinha cinza, estão vendo? um perfume em concentração eau de parfum, frasco de 100ml estão vendo? essa caixinha cinza da In The Box agora é padrão e aqui o frasco que todo mundo já conhece esse frasco aqui translúcido com a tampa em acrílico e o borrifador que todo mundo também já está careca de saber que é um bom borrifador e aqui está o Profumo de Salerno da In The Box Perfumes e o que falar desse perfume, gente? vamos pegar aqui na saída dele o borrifador é muito bom, gosto muito desse borrifador olha gente, cítricos um perfume extremamente cítrico eu até acho que esse perfume, ele não traz tanto frescor e traz muita citricidade parece uma coisa meio louca, né? eu acho que existe aqueles perfumes mais frescos e os perfumes mais cítricos esse perfume pra mim se encaixa exatamente nessa proposta muito cítrico na sua saída, toranja, limão siciliano traz essa nuance cítrica como eu falei, o sumo dessas frutas tanto do limão quanto da toranja você sente muito essas notas cítricas bem evidentes levemente cortantes mas com certo do suor ao mesmo tempo que você consegue perceber a nuance herbal o estragão e o manjericão estão presentes também na saída dessa fragrância então você tem uma saída bem cítrica com nuances levemente herbais e além dessas nuances herbais você ainda sente um toque mentolado com um toquezinho de hortelã que assim que você borrifa na pele você sente algo muito gélido extremamente refrescante com isso esse perfume fica elegante fica muito cítrico fica muito agradável e te passa uma sensação de leveza incrível no decorrer da fragrância depois de uns 10 minutos aproximadamente esses cítricos começam a perder um pouquinho a sua potência mas ainda permanecem na fragrância só que agora nuances florais de jasmin, flor de laranjeiras uma salva de clareia que traz um nuance levemente ambarada mas ainda mantendo aquele toque herbal da fragrância está presente com toques aromáticos agora de coentro e pimenta preta então fica uma nuance bem mais aromática mas que agora traz um pouquinho mais de frescor mas não perde a sua citricidade o perfume ainda se mantém muito revigorante muito gostoso agora a nuance levemente adocicada dessa salva de clareia é bem percebida na fragrância o perfume começa a ficar mais amiscarado com isso o que quer dizer? o perfume vai ficando mais aconchegante as notas de base convite ver amba civeta perila nós temos a nota de perila a perila na perfumaria é uma ervazinha que reforça o lado herbal da fragrância é uma planta que é muito utilizada no oriente mas aqui ela traz e reforça o lado herbal da fragrância mas o que você pode esperar do perfume profumo de salerno? resumindo esse perfume muito cítrico na sua saída um perfume que é bem amiscarado e traz essa nuance herbal misturada com esses cítricos e um toquezinho floral mas você pode ter certeza que é um perfume que agrada facilmente é um perfume bem despojado é um perfume bem revigorante é um perfume que passa muita leveza é um perfume que traz muita versatilidade sinceramente um dos melhores cítricos da perfumaria inspirada que eu conheci até agora parabéns para a Indebox Perfumes um perfume maravilhoso uma performance para um perfume com essa proposta de tanta cítricidade uma performance maravilhosa pelo menos na minha pele ele projeta na primeira hora e meia e fixa por até 7 horas na minha pele isso quer dizer que vai ficar assim na sua? não posso te garantir mas pode ter certeza que os perfumes da Indebox trazem uma performance maravilhosa e não seria diferente com Profumo de Salerno pagar seus 1.500 reais hoje nessa crise nós estamos no momento em um perfume de Tom Ford só para quem tem bala na agulha para comprar um mandarino de almauf se você não está com essa grana quiser ter uma ótima mas uma ótima ideia do que é esse perfume de Tom Ford com certeza Profumo de Salerno da Indebox Perfumes é o perfume que você precisa conhecer um cítrico de respeito para quem gosta de perfumaria que traz essa nuance bem cítrica pode ter certeza que vai se apaixonar por essa fragrância então na resenha de hoje Profumo de Salerno perfumaço da Indebox que eu tenho certeza que se você gosta de perfumes com essa proposta vai ser um perfumaço deixe aqui nos comentários depois se você já conhece se você gosta de cítricos porque eu tenho certeza que você vai falar poxa Bruno valeu pela dica porque é perfumaço e bota perfumaço nisso gente então se não é inscrito aproveita agora se inscreve deixa o seu like corre lá no Instagram e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente até a próxima Tchau